Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fora do BBB 22, Lina Dedura Bruno de Luca, tá me paquerando. Brincadeiras bobas e gostosas. Nesta quarta-feira, 13, foi a vez de Lina e Natália, últimas eliminadas do BBB 22, participarem do programa BBB, a eliminação, apresentado por Ana Clara e Bruno de Luca. Na atração, a cantora fez uma brincadeira e disse que o apresentador estaria flertando com ela. Leia mais. Durante o programa, o apresentador elogiou Lina por sua personalidade dentro da casa. Sério, fiquei amarradão em te conhecer. Você é muito articulada. Você se comunica muito bem. Eu até me expus, comentei no meu Twitter. Você arrebentou mesmo, assumiu. Aí BBB, então, agradeceu e brincou com os comentários feitos pelo apresentador. Acho que o Bruno está me paquerando, sugeriu Lina. O Bruno é casado. A mulher dele está grávida, gritou Ana Clara, ao ouvir a fala da sister. Ai, gente, não. Tá vendo? Aí essas brincadeiras bobas e gostosas. É brincadeira, viu, gente? Eu sou desse jeitinho mesmo, disse Lina. Leia mais. Vote. Quem você quer que vença a 15ª prova do líder do BBB 22? Asterisco lembrando que essa enquete é uma parcial e não tem relação com o andamento do BBB 22. O P.O. Pliny está fazendo uma cobertura completa de tudo o que está acontecendo no BBB 22. Fique de olho para não perder nadinha. Curtiu essa matéria? Leia mais conteúdos do Oh My God. Vai, P.O. Pliny. Tem listas, curiosidades, virais, celebs, K-pop, reality shows e muito mais sobre cultura pop.